Olá pessoal, hoje eu vou fazer um delicioso guacamole Então pessoal, começando aqui eu tenho um tomate bem picadinho Meia cebola picadinha Eu tenho aqui meia pimenta Dedo de moça Suco de meio limão Meio abacate picadinho Então pessoal, essa receita é muito fácil, rápida e prática Ótima para petiscos e entradas aí Suas visitas, sua família Então pessoal, agora para finalizar Coentro e cebolinha a gosto Pessoal, agora vai também uma pitada de sal E um fio de azeite Então pessoal, essa receita é de origem mexicana Por isso que ela vai pimenta E fica a critério de vocês, tá? Fica a gosto Está aqui pessoal, o resultado do nosso guacamole Ficou maravilhoso Você tem a opção de servir com nachos ou com torradinhas Fica uma delícia Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso